Naldinho, o anjinho! Ô, Naldinho, vem jantar que já tá na mesa, filho. Eba! Já lavou a mão? Lavei, ó. Quer cheirar? Não, Naldinho, não precisa. Se você tá falando que lavou, papai acredita, né? Então, pai, você viu o que aconteceu com o pai do Wallace na escola? Não, filho. O que aconteceu? Ele ficou cego e morreu. Mas como assim, Naldinho? Ele morreu de cegueira? Não, pai. Ele ficou cego, aí foi descer uma escada, tropeçou, bateu a cabeça e morreu. Não, Naldinho. Você não pode contar a história assim, filho. Senão é igual eu falar que a sua mãe espirrou e engravidou. Como assim, pai? Ela engravidou por causa de um espirro? Não, Naldinho. É que ela tava passando na rua, espirrou, eu falei saúde. Aí ela achou graça, a gente se conheceu, começamos a conversar, trocamos o telefone e nove meses depois você nasceu. Ah, tá. Entendi agora. Toma, mãe, engravidou pelo telefone, é? Não, Naldinho. Deixa pra lá, vai, filho. Ai, ai.